ai beleza ai beleza ué meu amigo grafite velho vamp tá ligado no meio 4 no bombear e só o fala e no bombe b será que o falem é capaz de segurar os cinco de heróis sozinhos falem falem jota que bonito que bonito vamos fala aí rapaziada o vídeo está sendo patrocinado pelo que drop como vocês sabem todo mês o que drop faz um evento inédito aqui no site e o evento desse mês em especial ao filme veloz e furiosos que lançou essa semana e como vocês podem ver aqui o nome do evento é need for skins mano muito bom nome do evento e aqui no evento cada caixa é especial aqui de um personagem lá do filme como vocês podem ver que tem o toretto tem o brian tem a mia tem o vince e tem a let mano essa aqui do toretto está muito boa então bora abrir essa caixinha aqui do toretto para ver se ela está boa mano se liga só rapaziada numa caixa de 20 dólares na primeira que a gente abriu a gente ganhou uma faca de 235 mano esse tipo de drop que você só consegue no que drop mano não tem como que no que drop você também tem um modo upgrade onde você pode transformar uma skin de por exemplo 34 dólares em uma skin de 68 praticamente dobrar o valor dela então bora testar aqui vamos ver se a gente vai conseguir dobrar o valor da nossa skin e a gente conseguiu mano deu bom a nossa trade aí aqui no que drop você também tem o modo do case battle onde você vai disputar com o cara abrindo as mesmas caixas por exemplo essa batalha aqui são 20 caixas e no final quem tiver o maior valor aqui dropado ganha a batalha beleza então se liga só rapaziada no final da batalha aqui a gente conseguiu um drop total de 63 dólares e o cara conseguiu 31 então a gente ganhou a batalha totalizando em 95 dólares então é isso mano se você gostou do que drop se interessou e quiser depositar aqui no site lembra de utilizar o link da descrição e o da britain das pratas beleza é isso tamo junto e bora pro vício o segundo mapa herói que imperial rush b toma toma rush b tinha três dos cara lá tinha três b dois nas costas Não, não planta, não. Beleza. 2x1. Olê. Dá o cover. Nossa, já escapamos. Já reposicionou legal. Olha lá. Ué, e esse Smoke? Beleza, pago! Caramba, ruxamos no stack deles, apocão. Isso é Jota. Olha aí. Olha aí. Tá. Dá reload. Só cutucando, só cutucando. Foi um adulto aqui, né? Foi um adulto, velho. Estamos indo no lugar certo para os milagres, velho. Que é esse Bomb B, velho. Cara, é matar dois, apocão. E morrer um, tá ligado? Mata dois, morre... Opa. Ai. Ai. Beleza. Um por um. Beleza. Mata dois, morre um. Ai. Beleza. 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 Ué. F***. Quê? F***. 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 Meu amigo. Grafite, velho Vamp. E dali. Olha. Mano. Cara. 47, 46, 45. Boa. Aí, agora arrumou aí. Tá bem boa até demais. Já foi... Calma. Desconfia. Ele não atirou. Ele não atirou. Ele não atirou. Que beleza. A Flash deu assistência até agora, velho. Até agora, velho. De lado, Staven. Toma. Calma. Já sabe onde tá. Ele vai correr. Ó, o Jota já se posicionou. Olha onde o Jota tava. Seis a um, rapaziada. Vai junto? Quem vai junto, vai legal. Beleza. Tá ótimo. Do jeito que tava o round, 2x2. Ah, é nossa? C4 plantada? Não tá ruim? Como isso aqui tá ruim? Beleza. Ó. Toma, Marreca. Nice, professor. E ele tá de AW. Tanto faz HP, ó. Ele vai ter que se virar. Tanto faz que o Jota tá com 12. Tanto faz que o Fallen também tá um pouquinho zoado. É, eu quero que a gente sonhe, velho. É. Ele não vai, ele não vai, velho. Ele não vai. Que roundão. Ai, velho. Que roundão. Beleza, Vini. Beleza, Vini. Essa aqui é um... Que isso? Que isso? Que isso? Põe o Scope. Pau. Valeu, velho. Valeu. Era um eco, velho. Era um eco. É, será que eu ainda não... Beleza. Ó, ó. Vai marotar. É a do Jota. Ai. Esbolts. Cabe dos dois. Por favor, Deus. Por favor, Deus. Vocês estão comemorando, cara. Ai, valeu, Botão. Ai, Botão, relaxa. Valeu, valeu, Botão. Valeu demais, velho. Valeu. Não está ligado no meio, 4 no bombe A e só o Fallen no bombe B. Será que o Fallen é capaz de segurar os 5 de heróis sozinho? Fallen. Fallen. Jota. Que bonito, que bonito. Vamos. 1,33. O melhor programa. 1,30. Aqui não, aqui não. Beitou. Eu beito para você, relaxa. Beitou, beitou. Ai, que maravilha. Calma, teacher. Acertou e finalizou. 10, 11, 10, 11, 10. 3x2, B é deles. C4 plantada. Já está vindo os dois pelas costas. Tem que matar o Staven, tem que matar o Staven. E é difícil porque é o Chelo que vai ter que matar ele. Aqui é o Chelo, porque senão vai ficar bem... O Fallen tem que ir na frente agora. Ai, treinar vai ser difícil. Vamos, Chelo! E agora o Fallen, Fallen, entra correndo. Você sabe o que você tem que fazer, professor. Entra correndo primeiro de AW aí, rasgando. Entra primeiro. Ai. Ai, olha aí, ó. Beleza! Beleza! O Fallen faz o impossível, velho. Você sabe, o professor tinha que ter entrado primeiro, porque sobrou para ele jogar de pistola, tá ligado? Bora! Bora! 5x3. A gente escutou, o Vini escutou esse cara da piscina. Já tem Chelo e Fallen. É a mesma dupla do round passado. Jab. O Jab adora essa posição aí, velho. Dei do pistol aí, ó. Beleza, Boltalha. Fallen vem na frente. Fallen vem na frente. Beleza, Jota. Agora tanto faz. Agora, ó. Já toma esse smoke. Já toma esse smoke. Que maré. Que bonito isso daqui, cara. Que mulher. Ó, aplaude de pé. Aplaude de pé mesmo, americaninha. Aplaude de pé, porra. Tamo embrasado, caralho. Rapaziada, lembrem-se, velho. Lembrem-se. Lembrem-se o que tá fazendo bom, velho. Joga na vantagem isso aqui. Old school. Beleza! Tá, beleza. Vantagem. Vamos, Boltal! Vamos! Então, vamos. Vamos! Beleza! Eles estão sem grana. Eles não plantaram. Vai vir um semifílio. Agora é hora, velho. Esse é o momento de cada um segurar seu bom. É um forçado, velho. Beleza. Beleza! 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 Calma. Beleza. Beleza! Vamos! 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 Mas sete na sequência, porra! Sete na sequência! Temos dinheiro. Mano, aí eu não sei. Eu vi não jogar pra tirar umas armas, tá ligado? Eu não... Não é nem questão de... Eu acho que é o jeito que ele pode ir, sabe? É meio que jogar pra tirar umas armas, velho. Pronto. Aí, ó. Usa esse smoke. Pode usar. Usa esse smoke, ó. Espera mais um pouco, ó. Ó, ó, ó. Espera mais um pouco. Isso. Espera mais um pouco. Calma. Ó. Espera mais um pouco. Finge que vai, não vai. Isso. Faz os caras ficarem nesse bombe até o final, Boltão. Ó aí. Ó aí. É isso. Vai direto agora. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vai direto, garoto. Vamos! 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 O que é isso, cara? Brasil! Vamos, caralho! Eu tô falando, garotinho. Deixa os caras errar. Você tem dinheiro, velho. Você tem dinheiro. Você vai comendo, velho. Eu falo, velho. Isso aí é pra você, tá ligado? Seu mamador de gringo. Que quando eu falo que existe Nico, Yekindar e Vini, você acha que eu tô de tiração, velho. Na Inferno é Nico, Yekindar e Vini. As três melhores bananas do mundo, velho. Olha o Vini aí, ó. Olha o Vini. Mamo o Vini agora, mamador de gringo. Vamo! 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 Vamos! Vamo! Morra! 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 Sério! Obrigado! Olha! Que beleza, velho. Que beleza! Vambora, velho. Vambora! Vambora! Vambora, garotinho. Focamos, velho. Vambora! 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 Obrigado.